Que estranho. Tô sentindo um fotum de cocô e não faço ideia de onde vem. Essa não. Meu quintal não. Puta merda. Para aí agora mesmo. Azulcinha? Já estou de saco cheio de todo dia. Você usar meu quintal de vaso sanitário. Vaso sanitário ser sabor de burrito? Já está na hora de eu tomar providências. Utilizando minhas grandes habilidades, eu instalei uma privada na sua caverna asquerosa. Que habilidades uma porra. Foi a gente que instalou essa privada. Você não fez porra nenhuma. Como não fiz nada? Eu fiz o mais importante. Dei apoio moral. Quando vai pagar a gente? Coloca na conta da vuzia. E ela concordou com isso? Sim, só que ela não sabe. Está bem, dia 15 eu pago. Dou minha palavra de homem que eu vou pagar. Já vi que a gente não vai receber nunca mesmo. Ah, é muito engraçado. Como eu ia dizendo. Você vai fazer suas porcarias nessa privada agora. Privada ser sabor de burrito? Ah, foda-se. Acho que essa porcaria entendeu. Azulcinha? Azulcinha confusa. Azul? Azulcinha? 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 A sulci-a-a-a-a. Puta merda. Cacete. Olha a sujeira que você fez aqui dentro. Como em 5 minutos uma zila pode fazer tanta sujeira? Sua caverna tem uma privada agora. Vai fazer suas porcarias nela ou zila idiota? A sulci-a com medo de burrito estranho no sabor privada. A sulci-a com medo de voltar pra caverna. A sulci-a-a-a-a-a. E, volte já aqui e limpe essa sujeira toda que você fez. Puta que pariu.